E aí, galera do YouTube, eu tô mostrando, trazendo um vídeo um pouco do Criative Destro, e aí eu já vou com vocês. Ai meu Deus, ai meu Deus. Meu Deus, minha conta sumiu, mano, eu já tinha, eu sei jogar. Olha o que eu encontrei, um novo Explorer. Eu já sei jogar, galera. Parece que você tem o que precisa. Em real battles, tap start. Eu sei, sai o que eu... Eu sei, sai o que eu... 3... 3... 4... Eu vou começar fazendo aqui, aí... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui tem baú aqui tem baú galera eu não estou de rato não o que mostra isso? não é cobrir nada oh my god o que é o azul? 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 a ver se alguém aqui aham, aham não está tudo aqui o que é o azul? o que é o azul? o azul o azul o azul o azul o azul o azul E aí Tem televisão Olha Cheguei Aqui não tem mais Um minuto Escola O avião O avião mais alto ai achou ai está pegando as caixas atentivo nesse ai ele estava tirando ai 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 galera eu não estou pegando os dois eu não estou jogando os dois eu não estou jogando os dois nem eu consigo destruir mais é grava de caminho não ninguém me pega ali sou bichão meu irmão eu não estou pegando muita gente não sei não 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 porque a tela ali não então acho que não estou conseguindo ver não estou conseguindo ver sim ai pega eu não gosto de jogar é são 25 jogadores pegou 18% vamos ganhar logo deixa eu ver o negócio ah não é balão acho que era junto eu lembro que tinha gente aqui tava de pilateira e e e e aí vai 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 pera e aí e aí e aí veio uma arma muito boa ai meu deus e aí e aí e aí e aí e aí aparece e aí 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 só um tiro, só um mano, só um o que é isso? Nossa! Nossa! A safe timing! Nossa! Mano! 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 Não dá! Dá cara pior do que o outro! Olha! Quem que tá construindo? Quem que tá construindo? Quem que tá construindo? Quem que tá construindo? Lá eu tô com medo de... Lá! 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 Lá que eu tô com medo! Ai! Toma! 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 Matou um! Cadê o outro? Esse cara foi... Deixei! É um jogo! A bondagem! É uma... É uma... A coisa... Dois... Dois... Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.